A maior defesa da vida dele que era superar esta doença oncológica ainda conseguiu numa primeira instância debelá-la, mas depois reapareceu e ele também reapareceu meia época ao Serviço Nacional novamente com a mesma qualidade, o que é impressionante mas quis assim a vida levá-lo cedo mais aos 37 anos. Estão apresentadas formalmente as três equipas no relevado da Choupana quando cumprimentam precisamente os elementos dessas três equipas mantemos foco e atenção na equipa de arbitragem com o árbitro Gustavo Correia que irá falar com certeza com uns capitães a propósito da situação da possibilidade sobre o terreno de jogo à superfície do relevado que aparentemente estava muito bem tratado quando as equipas entraram para aquecimento. Apresentamos na equipa de Tiago Margarido Nacional que joga em casa com o guarda-redes Lucas França é o guarda-redes titular na equipa do Nacional defesa com o Gustavo Garcia, José Gomes nas aulas Ulisses e Zé Vítor no eixo meio-campo com Jibril Sumarri e Matheus Dias Luís Teves no papel criativo e apoio aos atacantes Nigel Thomas e Arminapia a partir dos corredores laterais e Sactomics a novidade no centro do ataque da equipa de Tiago Margarido do Nacional que vai tentar regressar aos pontos nesta recepção ao Benfica. Continuamos com imagens dos jogadores do Nacional e a sua homenagem ao falecido ex-guarda-redes da equipa Aldi Negra também os jogadores do Benfica que se preparam para o pontapé de saída a ver se haverá pontapé de saída no momento em que o árbitro da partida, Gustavo Correia procede ao sorteio com os capitães e nasce o Freira Fábio Silva os assistentes Márcio Torres o quarto árbitro na cidade do futebol Helder Malheiro o vídeo-árbitro Gonçalves Freira o assistente de vídeo-árbitro Apresentamos-lhe também o 11 da equipa do Benfica o 11 que não mexe em relação à noite europeia contra o Atlético Madrid Bruno Laje apresenta a Anatoly Trubin na baliza a Alexander Bass será o lateral direito Álvaro Carreiras do lado esquerdo Otamendi e Tomás Araújo são os centrais vem o campo com Florentino Frederic Oshnas e Orgum Koxu ataque com Kerem Haktur Koglu Di Maria e Vangelis Pablidis são as escolhas de Bruno Laje para titular nesta partida contra o Nacional o Benfica que vai tentar perdurar a sua série de vitórias no momento em que vamos respeitar o minuto de silêncio antes do pontapé de saída homenagens sentidas e devidas a João Rodrigues Vega Trigo e Daniel Quimara e Daniel Quimara e Daniel Quimara e Daniel Quimara peço a todos o meu silêncio obrigado e Daniel Quimara Minuto de silêncio e homenagens cumpridas na Chopin antes do pontapé de saída para este desafio entre o Nacional e o Benfica Nacional que vai alinhar com o seu equipamento tradicional Aldinegro listado na vertical o Benfica também com o equipamento tradicional camisola vermelha, calção camisola encarnada, calção, branco Artur Peixeira, o repórter Sport TV para este desafio entre o Nacional e o Benfica primeira imperativa pergunta quando vemos os técnicos das duas equipas Bruno Lange, treinador do Benfica Tiago Margarida é o treinador do Nacional Artur, condições para o pontapé de saída Estão terríveis, Pedro Nascimento um abraço, muito boa tarde um abraço também para o Vítor Martins e para todos aqueles que nos acompanham desde a Chopin eu posso dizer que estou atrás da baliza de Lucas França ou seja, no sentido em que vai acompanhar ou vai atacar a equipa do Benfica e não consigo ver Anatoly Trubin do outro lado do relevado a visibilidade é de facto dificílima apenas consigo perceber que do outro lado está uma baliza porque os ferros são brancos de facto no meio de todo este nevoeiro torna-se difícil mas no fundo também era aquilo que dizia há instantes o Vítor Martins aqui e ali o nevoeiro dissipa-se um pouco, agora curiosamente está a levantar e acredito que será uma constante ao longo da partida e a partida vai mesmo a recomeçar porque de há minuto e meio a esta parte Vítor, pelo menos meio terreno está totalmente visível é engraçado que quando o árbitro da partida Gustavo Corrêa se dirigiu à baliza de Lucas França para ver dissipou-se o nevoeiro portanto, ou pelo menos ali a ilusão de poder dar início ao jogo e ele vai começar neste momento vemos perfeitamente a bandarela de canto que está mais distante de nós e acredito que o Artur Teixeira agora também veja as mínimas condições para que possamos ter este Nacional Benfica Estamos por isso em mais um compasso de espera aos quatro e aos oito nova interrupção para que as condições de visibilidade melhorem na Choupana enquanto Gustavo Correia está com os jogadores das duas equipas e neste momento temos inclusivamente um dos assistentes dentro do terreno para que seja mais fácil estarem em contato visual os elementos da equipa de arbitragem o outro árbitro de assistente daqui nem o vejo entretanto recolhem as cabines sim recolhem as cabines recolhem as cabines portanto fica em stand-by para já este Nacional Benfica para desalento vejo gestos de frustração em Bruno Lages pelo facto do jogo ser interrompido neste momento aqui está o treinador do Benfica claro que o ideal quer para Bruno Lages quer para Tiago Margarido seria que tivéssemos aqui todas as condições para que a partida prosseguisse sem quaisquer anomalias mas até lá para casa para que os telespetadores da Sport TV possam ter a noção desta incapacidade de visibilidade aqui no Chopana eu estou atrás da baliza de Lucas França ele saiu agora da grande área mas 10 metros mais à frente vou deixar de conseguir ver Lucas França e olhando para os outros dois postos de iluminação eu sei que estão lá mas nem sequer os consigo ver a realidade é mesmo essa não se consegue ver para as torres de iluminação que estão acesas e em pleno neste momento é impossível visibilidade não é recolher as cabines por enquanto é recolher até ao espaço dos bancos de suplentes enquanto o árbitro do encontro está com os jogadores e com penso que o delegado da Liga no espaço central deste estádio da Madeira o regulamento diz no artigo 48º no seu ponto 2 que o Arco deverá aguardar durante um período de até 30 minutos podendo o período ser alargado até 60 minutos desde que haja entendimento entre os clubes e o Arco assim o decida portanto neste momento o que vamos ter é 30 minutos de pausa que se o Nevoeiro porventura não se dissipar e acredito que isso venha a suceder devido à data FIFA poderá alargar esse período para 60 minutos o Benfica recolhe agora aos balneários depois da equipa ter estado aqui junto do banco de suplentes mas recolhem todos ao balneário do lado do Benfica e portanto temos obviamente há muita gente muita expressão de incredulidade sobre o que está a passar e muita gente nas bancadas a perguntar se haverá um destino para dar a este desafio nem nós sabemos a instalação sonora do estádio faz saber que o jogo entrou em regime de suspensão neste momento e portanto fazendo cumprir grosso modo desde 18 e 15 em diante o tal período de 30 minutos para um árbitro determinado se há condições para retomar o desafio com o tempo jogado até aqui e Tiago Margarito também recolhe as cabines mais uma vez felizando não há qualquer visibilidade de uma baliza à outra do local em que nos encontramos sensivelmente numa posição a meio do terreno é possível ter a baliza onde estava Lucas França mas de forma muito tênue a baliza de Trubin nem se vê daqui sim não se vê absolutamente nada e mesmo a da Lucas França que é aquela que está mais próxima com alguma dificuldade eu já nem consigo ver o Artur Teixeira não sei onde é que ele está qual é o rei do Sebastião daqui a bocadinho aparece no meio do Neveu eu juro juro que estou aqui juro que estou aqui não mas ainda para mais e é aqui também outro dado adicional começou a chover de uma forma mais persistente e mais forte ou seja até desse ponto de vista até do ponto de vista da humilidade esta chuva associada também ao Nubeleiro torna de facto impossível para já a realização desta partida e assim estamos em impasse total no nacional no nacional não 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 O que é isso?